Esse é o DJ Arrana, o mais brabo da troca Canal Mandelão que fala né E tá barulhando tudo Ah, tô enfeitiçado nesse teu olhar Pode acreditar Como que o mago foi se apaixonar Ah, tô enfeitiçado nesse teu olhar Pode acreditar Como que o fúria foi se apaixonar Então desce que desce de perna aberta Que desce de perna aberta Que eu te taco a magia Tu taca, 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 taca Taca, 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 t Então desce que desce de perna aberta Que desce de perna aberta Que eu te taco a mais lindo Se esse é o Didi Suri, sucesso com a mulherada Esse é o Didi Arrana, o mais brabo da trampa